Ô, sério? O fim de semana todo o Leozinho não tá acostumado. Ô, 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 Naomi, a gente tem se dado-se tão bem, tá entendendo? E depois é um passeiozinho de barco inocente, a gente vai lá na pescaria do Lula. É, mas ele nunca ficou tanto tempo longe de mim, vai dar trabalho. Então por que você não vem junto com a gente, hein? Vem junto com a gente! Lembra da primeira vez que a gente fez aquele passeiozinho de barco maneiríssimo, com cervejinha gelada no isopor, lembra? O pagodezinho rolando, aquela bacharia canseira danada, lembra? Que tal? É, dá licença. E aí, Frusão? Bom, vamos nessa, porque o Jatinho tava esperando a gente pra rir, né? E eu pensei antes, a gente dá uma jantadinha pra viajar legal, o que você acha? É, pode ser. Então vou fazer uma coisa, você aproveita, fica com o Leozinho hoje, ele já tá dormindo lá dentro, e depois a gente se fala, tá bom? Tá bom. Cuida da criança, garotão. Romântica é ela, né? Só falar em dinheiro que ela fica toda derretida. Derretido, compadre, é chocolate que nem esquece dentro do bolso, tá me entendendo? E depois tá na cara que ela tá tirando a barriga da miséria nas costas desse burrão, tá me entendendo? E nessa história, só quem come é ela, pelo menos eu acho. Mas do jeito que ela é, Vudu, não tenha dúvida que hoje ela entrega os pontos bonitos. Só porque o outro botou uma geleca no cabelo, tá me entendendo? E tá andando com os braises importados. Você não entendeu. Ele disse que vai levá-la pra Paris. Paris. Assim, só pra te situar melhor, a cidade do time do Rai. Ah! Agora entendi. Paris, da Torre Weiffel. Isso. Da Torre Weiffel. E, além do mais, foi alugado um jatinho especialmente para levá-los até Paris. Pacu, esquece essa moça, viu? E aí? Tá, tá um gato. Se tivesse assim pra dormir, tinha dançado. Tá bom, santa. E aí, nervoso? Não é uma obrigação do noivo? Um casamento de verdade, né? Esse é o problema. É uma mentira. Ih, peraí. Onde é que tu vai? Opa, 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 opa! Aí, rapaziada! Qual é a importada? Mais um minutinho, mais um minutinho, gente. Fica bonitão, hein? Mas elegância. Legal, não tá legal? É, brincadeira. Cadê o chinelo? Ai! Seu dia! Maria! Oh, meu Deus do céu! Maria! O que você tá fazendo aqui, Dado? Seu papel vai ficar lá embaixo esperando! Se a Maria não puder falar agora, eu vou ficar esperando a noite inteira. É impressão minha ou você tá cheia de dúvida? Bem, como já dizia minha avó, né, em briga de marido e mulher... Com licença, Maria. Maria! Nosso casamento não precisa ser de mentira. Você deve estar nervosa desde o começo. Nosso casamento pode ser... Só porque eu disse que tava apaixonada por você, Dado? Quero tuas migalhas, não. Não, a favor! Esse rolo com a Bárbara... Essa atração toda que eu sentia por ela... Tá bom, tá bom. Que eu sinto. Mas não quer dizer que eu tô apaixonado. Não dá! Com quem que eu converso quando eu tô precisando de ajuda? Com você eu conversei coisas que eu nunca usei conversar com nenhuma outra mulher. Amigo mesmo. Esses dias eu tive ataque de ciúme. Regressão infantil de ficar querendo competir com lá o levantamento de peso. É ciúme. Não de Elisa. Ele tocando no seu braço, ganhando um sorriso teu. Quando ele tava te beijando, podia ser eu. Agora não, Dado. Eu só queria que tu soubesse. Tô esperando lá embaixo. Maria, eu já avisei que você não vai casar com ele, hein? Que papo ridículo, Lau. Todos esses dias eu tentei te ver e você não quis lá no hospital. Porque eu achei que você não fosse falar não, Maria. Maria, eu te amo, entendeu? Eu te amo. Eu quero você e minha filha junto comigo. Como uma família. Eu te amo, Maria. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, Maria.